Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia pós-jogo, dia pós-derrota, mas eu confesso que eu não tô numa vibe de tristeza ou de revolta pelo resultado que não veio contra o Atlético Mineiro, muito pelo contrário. Eu tô com um sentimento de esperança, porque eu acho que o Atlético faz um jogo muito consistente, um jogo até, de certa maneira, em alguns pontos, melhor do que fez contra o The Strongest, que acaba sendo uma vitória. Ele mostra que a gente pode estar num caminho muito legal aí. Foi até um desafio que eu fiz comigo mesmo. Vamos ver onde o Atlético vai estar no retorno contra o próprio Atlético Mineiro. Eu acho que é um bom marco temporal, assim, pro Atlético se estabilizar, pro Fábio Carilli definir o modelo de jogo que ele acha o mais ideal, né? É algo que ele fala que é um desafio desse momento do trabalho dele, entender como o time vai jogar, algumas preferências ali por alguns nomes. Então, vamos mergulhar nesse jogo, vamos tentar entender o que o Atlético fez de bom, o que o Atlético fez de mal, os 5 melhores jogadores, como sempre, né? Nosso famoso top 5. Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem like no vídeo, comentar. Comentar é muito importante, gente. Aumenta muito o nosso engajamento. E, obviamente, mandar um abraço pros nossos patrocinadores. E a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que agora tá atendendo o Paraná inteiro, os caras tão de loja nova, tá uma beleza. A United Gym é uma academia que fica aí no bairro de Água Verde. É uma academia que tem projeto social. Então, se você quiser ajudar o projeto social de alguma maneira, se você quiser participar de alguma maneira, vá lá na United Gym. Que, cara, eles querem fazer você ficar grande, querem fazer você ficar sarado, mas também querem fazer uma comunidade absurda junto com vocês, sabe? E também tem a KTO, e a gente tem nosso códigozinho lá. Três pontos na KTO. E você consegue ganhar mais 20% do valor do seu primeiro depósito. Pra fazer aquela apostinha mais dura, você já tem Copa do Brasil no meio de semana, eu faria uma apostinha no Atlético. Não acho uma ideia, não. Então, certamente vai estar com uma odd boa, KTO, sempre com os melhores mercados, com as melhores odds. Vamos lá, cara. Seguinte, eu acho que eu sempre tento olhar o jogo com uma perspectiva mais otimista do que pessimista, né? E dentro dessa perspectiva mais otimista, algo que eu quero levar em consideração, quando eu revi o jogo, eu pensei nisso, que eu vejo o jogo sempre duas vezes, eu tento ver, né? É como o time evoluiu, cara. Como o time evoluiu em tão pouco tempo, sabe? O Carilli chega, sei lá, na quarta-feira, foi o treino que o Carilli dá, já vai pra campo contra o The Strong. Esse aí, sexta, é um regenerativão ali, algum trabalho pode ter acontecido de vídeo. Sábado, um treino de verdade, domingo já teve jogo e parece que o time muda da água pro vinho, sabe? E a gente não tá falando de um nível de enfrentamento baixo, a gente não tá falando que a gente jogou contra um rival comum. Não, a gente joga contra um dos melhores times da América e mesmo assim faz um jogo duríssimo, consegue controlar o Atlético Mineiro, consegue controlar esse ímpeto ofensivo do Atlético Mineiro, que em vários momentos não foi controlado por Flamengo ou por Palmeiras, sabe? E o Atlético conseguiu manter o Galo ali sobre os seus domínios. Óbvio, o Galo foi lá, o Galo fez o gol, mas se a gente pegar principalmente o primeiro tempo, foi uma atuação muito consistente do Atlético. E acho que a gente tem que comemorar essa atuação, pegar de exemplo, fazer alguns ajustes. São ajustes importantes, são ajustes relevantes que sempre precisam ser feitos. Mas não é tudo perdido, assim. Acho que a gente evolui mais em dois jogos do que em quatro meses de trabalho com o Alberto Valentim. É até um pouco assustador se falar isso, mas acho que vai muito por aí, sabe? A gente enfrenta um Galo, que é um Galo muito forte, como eu falei, é um Galo que tem um material humano muito grande. Mas é um Galo muito experiente, é um Galo muito entrosado, é um Galo que joga junto já há algum tempo. Algumas peças aí estão desde a fase do Sampaoli, sabe? Então, o Galo mostrou uma maturidade muito grande de saber controlar o Atlético também, principalmente no primeiro tempo, onde era a melhor fase do Atlético no jogo. Sobre fazer um gol num momento estratégico. E a partir daí, picotou o jogo, a partir daí fez cera, a partir daí, cara, foi um time latino, assim. Foi o time argentino, né? A gente sempre fala que o Atlético era o time mais argentino do Brasil em 2019. O Galo mostrou essa capacidade de afastar o perigo do seu gol. E realmente, o Everson teve ali uma, duas situações, principalmente depois da entrada do Vitor Roque, mas ficou 20, 30 minutos ali do Atlético meio inertes, meio sem saber como chegar ao gol adversário. E o Galo dominando, principalmente no meio campo, tá ligado? Principalmente no meio campo, onde o Galo conseguiu se reter bola, onde o Galo conseguiu fazer o jogo girar. E a entrada do Otávio foi muito útil, a partida do Nath muito boa, do garoto Rubens muito boa. O Galo, o Atlético não enfrentou qualquer time. O Galo, mesmo com desfalques consideráveis, como o de Keanu e de Hulk, se mantém em uma equipe muito forte, sabe? Entrou o Eduardo Vargas, por exemplo, no jogo. A gente sabe o que o Eduardo Vargas fez na gente na Copa do Brasil, né? Enfim. Opa! Um ponto pra ser levado em consideração também, é que o time vai precisar de tempo. Não tem jeito, não tem jeito, sabe? Como o Caetano Veloso fala, tempo, 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 sabe? Porque não é um trabalho que, apesar da evolução, não é um trabalho que vai ser resolvido em tão pouco tempo. Talvez daqui a um mês a gente já veja um Atlético entre os melhores times do Brasil. Depende da resposta que esses jogadores vão poder e vão conseguir dar, sabe? Mas eu vou desafiar vocês. Eu não vou pensar curto prazo, eu vou pensar longo prazo. Óbvio que a gente quer ser campeão toda temporada, quer levantar taças toda temporada. Mas o Atlético tem um elenco jovem, o Atlético tem um elenco com contratos longos. Imagina esse time entrosado ao ponto de estar na temporada que vem. Imagina quanto esse time vai entregar. Porque vendo o Galo, dá até uma invejinha branca, assim. Com a capacidade dos jogadores se acharem, capacidade dos jogadores se encontrarem ali, sabe? Então, o entrosamento em algum momento vai chegar. Mas pra isso, precisa de tempo, sabe? Agora falando um pouquinho do primeiro tempo, tentando separar a análise do primeiro tempo e do segundo tempo. Uma palavra que o Carilli vem falando muito é organização. Eu acho que principalmente no primeiro tempo a gente viu um time extremamente organizado. Se fechando bem ali nas duas linhas de quatro, mais os dois jogadores à frente. Um time que se encontrava bem na saída de bola, tinha uma alta capacidade de organização pra estar se encontrando sempre. Uma capacidade de diálogo muito alta, sabe? Então, destacar esse trabalho de simplesmente posicionar os jogadores no espaço certo, na zona certa, feita pelo Fábio Carilli. Que é um trabalho, como eu digo, a curto prazo, mano. É um trabalho a curto prazo. Era um momento do jogo que o Atlético ainda tinha pulmão, sabe? Então, o Atlético correu muito no primeiro tempo. Muito, muito, muito. Correu certo, correu de maneira eficiente. Mas correu muito pra conseguir competir com esse forte Atlético Mineiro. Que é sempre uma equipe muito... Muito desgastante você enfrentar o Galo, velho. Muito desgastante você enfrentar o Galo, sabe? A gente teve boas chegadas, principalmente pelo lado esquerdo. Eu gostei do jogo do Orihuela, do Brian, do Canobi no outro lado. Mas eu achei um jogo muito interessante do Vitinho. Algumas subidas do Abner, do Terence encostando pelo aquele lado, sabe? Então, destacar o nosso jogo pelo lado esquerdo. Que parece que vai ser o nosso lado mais utilizado ao longo da temporada. Já foi assim contra o The Strongers. Volta a ser assim contra a equipe do Galo. Então, olho nesse lado esquerdo do Atlético. Pode ser potencializado. Não gostei pelo fato do Quaidio ter começado fora. Eu começaria com o Vitinho no lugar do Cirino mais à frente. Que fazia até um primeiro tempo razoável. Mas acho que o Vitinho poderia entregar mais naquela zona de campo. Inclusive, em vários momentos, o Vitinho vinha para dentro. Buscar uma zona mais interior. Aí o Terence poderia abrir. O Abner poderia ocupar esse corredor. Mas o Vitinho estava flutuando muito por dentro, sabe? E, enfim... Fez esse lado esquerdo do Atlético. Gerar uma certa preocupação ao lado direito da defesa do Galo. E os jogadores importantes sendo muito marcados. Eu vi o Terence sendo muito marcado. Eu vi o Canóbio sempre sendo muito congestionado. Sempre muito fechado. O Mohamed Turcula é um baita técnico, mano. Baita técnico. Aí no segundo tempo, óbvio que o gol muda muito o contexto da partida, sabe? O Galo consegue ter domínio do jogo muito a partir do momento do gol. É um momento que o Atlético termina bem o primeiro tempo. E toma essa porrada no queixo logo no início. Então isso dificulta muito o time reagir e domina o meio campo, mano. Como eu falei, a entrada do Otávio, cara, traz o jogo mais pra perto do gol do Galo. Que é uma zona de menos pressão. Então é interessante você tirar uma zona que o Atlético conseguisse recuperar e sair no contra-ataque. O Galo saiu botando o jogo em bola morta. Saiu botando o jogo em bola morta. Isso não é um demérito, não. É saber controlar o jogo. Saber segurar as ações do time adversário, sabe? E o Atlético demora a voltar. O Atlético volta, sim, nos 25, 30 do segundo tempo. Muito a partir das boas mexidas. Acho que a entrada do Marlos foi uma entrada extremamente interessante, sabe? Acho que foi uma entrada que dá uma consistência muito legal pra equipe. Gostei da entrada do Pablo em alguma situação ali, fazendo um pivô ou outro. Mas acho que o Marlos é um cara que traz uma noção de jogo muito grande pro nosso meio campo. E no momento que o Atlético tava perdido, o Atlético precisava de alguém que ajudasse a achar. E o Marlos foi esse cara. Uma excelente entrada do menino Vitor Roque. A gente vai fazer um vídeo de análise do bom menino Vitor Roque, sabe? O moleque talentoso, o moleque vai pra cima. Não tem medo de arriscar, não tem medo de finalizar. Então é mais ou menos esse o resumo do jogo. Agora vamos pro nosso Top 5 rapidinho. Eu não botei os números desses jogadores. Porque muita gente tava falando que eu tava me prendendo aos números pra definir quem foi melhor ou quem não foi melhor na partida. Mas vamos lá. Número 5, Orejuela. Gostei muito do jogo do Orejuela, sim. Muita gente vai criticar. Mas o Orejuela errou decisões. Óbvio que o Orejuela vai errar decisões, irmão. É o Orejuela. Não é o Cafu, não é o Carlos Alberto Torres. Mas mesmo assim, jogo seguro. Deu algumas arrastadas com a bola. Fez algumas filas com a bola. Que eu achei muito interessante. Apareceu na frente. Ajudou atrás. Deu bons cruzamentos. Chegou na linha de fundo, sabe? Cruzamento diagonal buscando o Vitinho. Sempre ajudando ali Canob. Sempre ajudando o Brian. Achei um bom jogo do Orejuela. Vejo um crescimento muito legal do Orejuela. E o número 4 também. É um jogador que mais participou do que executou bem. Mas eu acho que só a participação mostra a influência que ele pode ter nesse time. Que é o Augustin Canob. Sempre vindo pra dentro. Sempre tentando construir. Pra deixar esse corredor externo com o Orejuela. Mas um jogador de força física. Um jogador de boa leitura por dentro, sabe? Um jogador de boa chegada na frente. Gosto bastante do Canob. E achei um jogo interessante que mostra que ele tem o potencial. Agora o nosso top 3. Tem o Vitinho. Como eu falei, o Vitinho. Bom jogo pela esquerda. Bom jogo num contra um. Chegando na linha de fundo. Criou uma boa oportunidade ali. Que o Canob acaba oscilando na hora de chutar. Não sabe o momento certo na hora de chutar. Mas boa situação criada pelo Vitinho. E o top 2, mano. O Matheus Felipe. Que faz uma partida extremamente segura. Extremamente forte. Ganhando divididas. Se antecipando. Ganhando corrida. Achei boa demais a partida do Matheus Felipe. E pra terminar, pra mim, o melhor do Atlético no jogo. O Brian Garcia. O dono do nosso meio campo. Boas transições. Saindo da pressão. Invertendo o jogo. Conduzindo a bola no meio. Em alguns momentos aparecendo até como meia mesmo. Dando sustentação e cobertura pra esse lado direito. Então, assim. Baita partida do Brian. Baita partida do Matheus. Que são duas surpresas, né? São dois jogadores que vêm ganhando espaço muito legal. Nesse momento da temporada. E o Brian, naturalmente, é um jogador que é, hoje, pra mim, meu titular. Hoje, pra mim, meu titular. A gente sabia que ele ia assumir essa vaga de titular. E ele assume com uma tranquilidade grande, mano. Com uma tranquilidade grande. Valeu, Bransito? Tamo junto, é nóis. Derrota no placar. Mas perspectiva de futuro muito legal. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu! Valeu!